Hoje um forte abraço, faço com a minha voz Tipo um gole e um maço, tô de Michael Kors E prazo, tô com o magrão E o prazo, pelas ruas de São Paulo Vai puxar que nem esse time me ajuda Chama Pode dar uma tal não, deixa eu chegar Tá virando? Uou, 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 uou Minha boia confiteira fez brigadeiro com os cagos O que vocês querem ver? SANG! Minha boia confiteira fez brigadeiro com os cagos O que vocês querem ver? SANG! Uou, 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 uou Na Estudantes é onde eu comecei a fazer improvisação Onde aprendi coisas como técnica e dicção Onde eu aprendi também a não falar palavrão Mas é foda contra um oponente de baixo calão A gente segue assim, fazendo Akima aqui é foda É do início até o fim MT, Akima você não aguenta MT eu já vi em São Paulo É o mano moita treta Que me ensinou várias paradas Até sobre autoestima Várias sim improvisadas Como fazer guima E é desse mesmo método que eu espanco O MT que começa pra frente Mas depois é canto Muita métrica, muita levada Pra não falar nada Pra mim você é fraca Põe a perante a rapaziada Vou te dar uma moral E onde te marcou Onde cê começou É onde o MT te enterrou Sinceramente Cê perde no início Você tá de frente Pra um baixo não É pro precipício Eu gosto de combinar Com um adversário incrível Fim de baixo calão Com tuas rimas de baixo nível Uou! Cê tá entendendo Brenos O teu round de ataque Pra mim é algo mais ou menos Pra mim Eu faço tudo ao contrário Moita treta Acaba com a cerveja Eu acabo com o adversário Uou! O que carulho Pra esse round? Uou! O que carulho O que carulho Barulhos pra que curtir as rimas de Breno Uou! Barulho pras rimas de MT Uou! Tem uma série de tudo que faz Opa! Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Vida é o IP Opa! 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 Se tu ama essa cultura De improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Marulhos é o louco Cê é louco Barulhos é o caldeirão Tá pegando o porro Tu tá maluco Cê é louco Barulhos é o caldeirão Tá pegando o porro Opa! 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 Com mais disciplina Então diferente Aí Breno, tu para Você tá de que mura Mas que marra é essa Se eu tô batendo na tua cara Se você tá apanhando Então sinceramente É de improvisação De braço fechado De braço pra trás Não importa Tu para no caixão No lugar que você veio Devia saber o sentido De toda palavra Aquelas que levantava E aquelas que derrubava Antes de você falar Que é o ferreiro Fale mano que você é verdadeiro Fale mano que você é insano Fale que você rimou o dia inteiro Sabe por que que eu mando bem? Sabe por que que eu vou além? O policial não faz espada Ele não é ferreiro Mas forja também Opa! Você vai entender a parada A parada Não importa as vezes Se a gente erra Na rima é improvisada Você gesticula Quando eu erra a palavra Rima que é boa Que é improvisada Responde pra mim Pão no cu Que palavra não foi inventada? Opa! Uôôôôô! Que é zero C meu geral C minha geral C minha geral De macht3 Que é zero Manaus começa Em determiná Que queimas Tão dizer Não sei O meu seu O que és Peim Coisa Quer Coisa E tá pegando fogo Cê tá maluco Respeita o moço Barulhos é o caldeirão E tá pegando fogo E vem o ou, 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 ou Bata ele, caralho Isso dance, caralho Isso dance, caralho Pô, 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 pô Todo grito demorou pra se reinventar Todas rimas demorou pra se iniciar Então a minha rima não é tirista Bigode grosso, respeita o moço É igreja, respeita a missa Posso respeitar a missa Então respeita a gira de umbanda Tu rima a tirista Que palavra não foi inventada na base? Então licença poética Tô indo pra próxima fase Ué, mas não teve sentido Teve a licença poética Mas você foi impedido Cê não entendeu? Aqui menu e cru Eu viro o Osaru do Dragon Ball A fase é olhar pra lua Cê pode até olhar pra lua Cê é comum A certeza se tem lua Tem algum O impedimento é uma regra Que vai ser burlada As regras é igual sua cara Foi feita pra ser quebrada Foi feita pra ser quebrada Eu mando bem Faço o aqui Me improvisada Eu vou além Cê não entendeu? Esse é o limite Como é que na cara Vai ser quebrada Se eu quebro o tempo do beat? Pede o tempo do beat? Então pede pra volta Pra tu rimar no repeat Quem sabe o tempo É algo que não demora E até crono disse Que eu sou rap até umas horas É, cê é rap até umas horas Decorada boa Cê ouviu em alguma roda Tô lá do rio Mas tá à toa Não entendeu Nessa daqui Cê tá abaixo dos meus pés Meu Rolex Omnitrix Sou monstro igual a Ben 10 Ooooooooh Então eu demonstro Realmente alguém apertou o relógio Porque tu travou no monstro Aí Breno Pra mim você é um mongoloide Quer me ganhar em uma batalha Pede pelo expô-detroid Ooooooooh Cê é louco Muito barulho para esse round Ooooooooh Cê é louco Não foi sincero, certo Barulhos pra quem curtiu as rimas Do meu mano Breno Ooooooooh Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra M.T. Ooooooooh Vamos lá alto pra um som Barulhos, barulhos pra quem gostou Das rimas do Breno Ooooooooh Diferentemente barulhos pro meu mano M.T. Ooooooooh Mário é evidente Breninho em próxima fase M.T. veio do Rio também Barulho pra M.T. aí Caldeirão Barulhos pra M.Tence